Música Continuando com o programa de Antenosa de sábado, dia 26 de outubro, vamos agora apresentar música. E a música é do Tabu, o conjunto que vai estar a animar o nosso bailo no próximo domingo no Portuguese Cultural Center de Mississauga. Vamos apresentar um videoclip que tem o título de O Passarinho. Eu ouvi um passarinho, exatamente, eu ouvi vários passarinhos. Este é do Tabu. Música Alentejo quando canta, sei que está na solidão. Traz a alma na garganta e um sonho no coração. Eu ouvi o passarinho, às quatro da madrugada. Música Cantando lindas cantigas, à porta da sua amada. Música Por ouvir cantar tão belo, a sua amada chorou, às quatro da madrugada, o passarinho cantou. Música Música Alentejo terra rasa, toda coberta de fã, as suas espigas doiradas, lembrou-me alguém em oração. Música Eu ouvi o passarinho, às quatro da madrugada, cantando lindas cantigas. Música A porta da sua amada, por ouvir cantar tão belo, a sua amada chorou, às quatro da madrugada, o passarinho cantou. Eu ouvi o passarinho, às quatro da madrugada. Música Cantando lindas cantigas, à porta da sua amada, a sua amada chorou, às quatro da madrugada, o passarinho cantou. Música Eu ouvi o passarinho, às quatro da madrugada, cantando lindas cantigas, à porta da sua amada. Um conjunto fantástico com a voz principal do Tony, a Gouveia, que não só faz parte do conjunto tabu, mas também tem uma carreira independente de solo, como fadista e não só. Até também a esposa, uma grande cantora, hum, será que ela também pode cantar? Ah, não, não, nojenta nossa. Seria uma bonita surpresa, mas depois de ser na televisão já não é surpresa nenhuma, não é? Bem, se não acontecer é surpresa. Se acontecer também é. Vamos agora ficar aqui com mais bons conselhos e depois continuar com o programa de hoje. Música Música